Salve salve rapaziada, é o seguinte, já tá aqui dentro do evento, ó, se liga nesse polo mano, nossa que loucura mano, ó galera aqui mano, só nave nesse lugar, só nave, ó galera ó, se liga naquele corcinho ali, mano, é um mais louco do que o outro mano, ó isso, nossa, até o casinho, placa de táxi ali, nossa, mais louco do que o outro, mas enfim, ó o trampo dessas rodas desse maluco aqui hein, isso aqui é trampo louco mano, mas enfim, vamos tomar o que interessa né, onde nós descolamos o esquema pra parar lá, meu, olha a Mercedes, nem sei que modelo de carro é esse, 147, aprendi dirigindo um carro desse mano, olha só do lado de quem que a gente tá aqui? Claro, pode tirar, com vontade aí, olha aí ó, do lado do titio, tiozão, gente boa demais, tiozão tirando a foto do cara lá na moto dele, ó, não é qualquer um mano, faz esse tipo de coisa, muito louco, tá ligado? Mas é isso aí rapaziada, então é isso aí, vou despedir de vocês por aqui, falou, falou, até o próximo vídeo.